Eu vacilei, errei mas eu pedi perdão Mas ela nem, foi nem quis me dar atenção Hoje me diz que até arrumou um par Olhei pra ela, foi difícil de acreditar O mundo girou, e eu tive que aceitar O tempo passou, e eu passei a ser ranar Não era ela, que eu deveria amar Não era ela, que eu deveria amar Quanto tempo eu perdi, com esse amor de bosta Quantos contatos perdi, mas tô solteiro agora É culpa recupera, eu tenho de sobra Filme de terror pra mim É, vai ter a dona da bosta Quanto tempo eu perdi, com esse amor de bosta Quantos contatos perdi, mas tô solteiro agora É culpa recupera, eu tenho de sobra Filme de terror pra mim É, vai ter a dona da bosta Quanto tempo eu perdi, com esse amor de bosta É, vai ter a dona da bosta Quanto tempo eu perdi, com esse amor de bosta É, vai ter a dona da bosta Quanto tempo eu perdi, com esse amor de base Matheus, esse é o Romano Max, reuniando sem carinho, porra, respeita-nos. Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado. Tchau, tchau.